Salmo 21 O rei se alegra na tua força, ó Senhor, como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe das. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Tu o recebeste dando-lhe ricas bênçãos e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste, vida longa e duradoura. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória. De esplendor e majestade o cobriste. Fizeste dele uma grande bênção para sempre. Lhe deste a alegria da tua presença. O rei confia no Senhor. Por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Tua mão alcançará todos os teus inimigos. Tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. Na sua ira o Senhor os devorará. Fogo os consumirá. Acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens. Embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão. Pois tu os porás em fuga quando apontares para eles o teu arco. Se exaltado, Senhor, na tua força. Cantaremos e louvaremos o teu poder. Amém. Amém.